Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Ibovespa Futuro em alta de 0,27%, recuperando a casa dos 109 mil pontos. O dólar opera entre a estabilidade e uma leve queda, contado agora a R$ 5,20. R$ 0,20. Os juros futuros oscilam em toda a curva com os vencimentos. A Bolsa Brasileira começa o dia tentando se recuperar do tombo de ontem, depois da confusão nacional em torno do debate sobre a meta de inflação. Foi mais um capítulo. A informação de que Lula queria um aumento de 1 ponto percentual na meta deste dos próximos anos só foi desmentida quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com o mercado fechado. Mas aí o estrago já estava feito. Então, a recuperação está acontecendo hoje. O tema ainda vai seguir no radar dos investidores, até porque Haddad participa daqui a pouco de um evento no BTG Pactual aqui em São Paulo e pode acrescentar informações para nortear a expectativa para a reunião do Conselho Monetário Nacional que acontece amanhã em Brasília. Nos Estados Unidos, as bolsas abriram em queda, repercutindo ainda o índice de inflação ao consumidor que veio ali dentro do esperado, mas no teto da má notícia e à espera de mais dados da atividade econômica americana. Vendas no varejo e produção industrial de janeiro vão completando o quebra-cabeças da maior economia do mundo. O mercado brasileiro também repercute uma série de balanços que foi publicada ontem depois do fechamento e agora cedo, antes da abertura. Vamos trazer alguns destaques aqui. A TOTOS reportou lucro líquido ajustado de mais de R$ 156 milhões no quarto trimestre do ano passado, crescendo 24% na comparação anual. O Itaú BBA reiterou a recomendação de compra para a ação depois do resultado. A Raizen teve lucro líquido ajustado de mais de R$ 255 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal, de 2022 a 2023, o que representa uma queda de quase 80% na comparação anual. Apesar dessa forte queda no lucro, o Credit Suisse e o Itaú BBA, mais o Bradesco BBI, reiteraram a recomendação de compra da ação da companhia. A WEG, lucro de mais de R$ 1 bilhão no quarto trimestre, representando uma alta de 36% na comparação anual. E para completar, a Nu Holding, que é a dona do Nubank, registrou lucro líquido de R$ 58 milhões no quarto trimestre de 2022, revertendo o prejuízo que passou de R$ 66 milhões no mesmo período de 2021. O Credit Suisse reiterou a recomendação para a compra da Holding depois do resultado. Depois do fechamento, ainda tem balanço do Açaí, aqui do Brasil, varejista, B3, Rumo, Vivo e CCR. O CNN Mercado fica por aqui. Eu volto a meio de 45 com as atualizações de hoje. Até lá.